No final dos anos 90, eu já estava formado em ciências sociais, na UFRJ, e pensava em temas que eu poderia desdobrar sob a forma de um mestrado, e eis que eu encontrei um livro organizado pelo escritor Edilberto Coutinho, em que ele recenseava essas 1.571 crônicas que o Zé Lins publicou no periódico Jornal dos Esportes, e não sabia da existência, não sabia dessa relação em geral, a associação imediata era com o regionalismo nordestino, com a literatura, e isso me chamou muita atenção porque a gente conhecia ou os escritores que falaram do início, dos primórdios do futebol no Brasil, e basicamente aquele duelo entre Coelho Neto e Lima Barreto, ou a geração já de meados do século com o Nelson Rodrigues? Bem, falar, para fechar que ele foi importante, é quase uma obviedade. O que eu posso falar, diferente dos demais autores que eu selecionei, é que ele era o mais participativo. Então, a marca é que ele transcendia a própria literatura. Ele serviu de ponte, por exemplo, ao que tudo indica, entre o Gilberto Freire e o Mário Filho, e a partir daí surge o negro no futebol brasileiro, que de certa forma, com um certo grau de liberdade criacional, mas ele responde, ele encaixa o futebol na teoria freiriana, então ele tem um grau de importância para aquele momento na consolidação, ou pelo menos na construção, de uma ideia de identidade nacional muito forte. Então, eu enxergo o José Lins do Rego como uma peça-chave nesse processo que se estabeleceu aí a partir dos anos 30, 40, se estendendo aos anos 50, com certeza. E, além de ter sido um escritor prolífico da crônica esportiva, essas 1571 crônicas, ao longo de 12 anos, ele tinha uma coluna no jornal O Globo, intitulada Conversa de Lotação. Ele começa no jornal O Globo, que é onde ele conhece o Mário Filho, que o leva para o jornal dos esportes um ano depois, ele começa como crítico de cinema, ele escreve uma coluna de cinema chamada, que tem até hoje, O Globo nos cinemas. Então, ele ia ver os filmes e avaliava os filmes e publicava no Globo. Então, eu procurei cobrir as suas publicações no jornal O Globo e, pasmem, ele conseguiu ultrapassar as crônicas esportivas, são mais de 1.600 crônicas que ele publicou no jornal do Roberto Marinho. A minha percepção, e curiosamente é uma percepção que veio depois que eu pesquisei, com a leitura de um livro, que eu vou até indicar ao termo, foi um motivo mais simples, que é a questão financeira. Infelizmente, no Brasil até hoje, não tem como um escritor sobreviver à venda de livros, então não existe ninguém que seja full-time escritor, e isso era uma marca mais ainda visível naquela época. Então, em alguns momentos ele passou determinada dificuldade financeira e isso obrigou que ele procurasse. de certa forma, isso não isenta, é óbvio, que se ele procurou a crônica ou foi convidado a ser cronista e tratar do assunto futebol, ele tinha determinado conhecimento a respeito do assunto, ele era alguém já instituído, principalmente quando veio o convite para o Jornal dos Esportes, porque ele já tinha escrito uma outra crônica a respeito do futebol ou em outros meios de comunicação. Matheus, eu responderia essa pergunta recolocando, vamos dizer, esse contexto em que José Lins do Rego participou do Flamengo, da política interna do Flamengo, primeiro se associando ao clube, então ele descobre, vamos dizer assim, o futebol em 1938, ele se associa em 1939, é o ano em que o Flamengo é campeão estadual, interrompendo até um tetracampeonato que o Fluminense poderia ganhar em 1939 e ele vai acompanhar o tricampeonato de 1942, 43 e 44 e cada vez mais esse engajamento da vivência clubística passa a ser importante para ele, primeiro como espaço de lazer, mas pouco a pouco também como um espaço de política, ele se associa ao Gilberto Cardoso, que vai ser eleito presidente, ele constitui um grupo dentro do Flamengo chamado Dragões Negros, eles, é uma alusão, uma sociedade secreta que existia na China, então eles criam essa quase teoria conspiratória, eles se reuniam diariamente no centro da cidade, na confeitaria Colombo, na famosa confeitaria Colombo, onde até hoje tem uma placa em homenagem às Elins do Rego pela sua frequência por todos os torcedores do Flamengo que lá frequentavam.